Chegamos, viu? Boa noite, boa noite, boa noite! E aí, galera? Satisfação enorme estar aqui, viu? No nosso funcional circuitado, especialmente para vocês. E aí, tudo certo? Tudo beleza? Para quem não me conhece, meu nome é Fabio Espinho, sejam muito bem-vindos. O nosso funcional dá para todo mundo, tá bom? Você está vendo esse aviãozinho aí embaixo? Manda para quem puder, manda para quem quiser. O treino dá para todos. A galera avançada, a galera intermediária e a galera iniciante. Combinado? Eu me chamo Fabio Espinho, a gente faz parte da rede Alfa Fitness, agradecendo de primeira mão, tá bom? Essas lives. E aos nossos parceiros, quem são? Os Gimpass, o YouTube, ao Instagram, tá bom? E ao Shop Paralela. A gente está aqui junto, especialmente para você. E aí, vamos nessa? Vamos embora? Deixa eu estar falando a estrutura do tempo, enquanto você está escolhendo os seus colegas, os seus amigos, os seus familiares, para você estar enviando, para todo mundo estar fazendo esse funcional. Beleza? Então, a gente tem quatro momentos. O primeiro momento é a nossa mobilidade. O segundo momento é o nosso aquecimento. E o terceiro momento e o quarto momento é o nosso bloco, tá bom? Principal da aula. Que esse bloco a gente divide em dois momentos. A primeira parte e a segunda parte. E assim, eu vou estar falando com vocês, comunicando com você, ok? E a gente dando esse início. Então, vamos nessa? Quem está com seu colchonete, quem está com sua toalha, quem está com seu tapete, fique à vontade, tá bom? Pegue ele aí, que a gente vai começar aqui, ó, no solo. Vamos lá? Vamos embora? Vamos juntos? Então, ó, primeiramente, a gente vai sentar em cima do joelho. Deixando o corpo mais reto, trabalhando a respiração. Que eu já dei o início. O nosso primeiro cinco minutos. Combinado? A cada 30 segundos, a gente vai mudando de estímulo da nossa mobilidade. Beleza? Quatro, três, dois, um. Fica de joelho, ó. Ótimo. Desce mais uma vez, sentando. Deixando seu corpo totalmente reto, trabalhando a sua respiração. Vamos nessa? Desce em três, dois, um. Perfeito. Aí mesmo, ó, você vai deixar seu tronco reto e vai inclinar ao máximo que puder. E volta. Eu quero quatro vezes. A primeira já foi. Quero mais três. Mais duas. Ao máximo que puder. Mais uma. Ótimo. Passo a perna direita para frente. Alonga. Deixa a perna esquerda lá atrás. Três, dois, um. Volta bem tranquilo, ó. Por outro lado. Joga a perna na frente. Ótimo. Ó. Quatro, três, dois. A outra perna novamente. Vamos lá. Joga na frente, ó. Estica. Isso. Três, dois, um. A outra. Ótimo. Quatro, três, dois, um. Perfeito. Aí mesmo de joelho, ó. Joga o braço lá na frente. Senta. Ótimo. Cinco, quatro, três, dois. Manter um braço esticado, ó. Ótimo. Cinco, quatro, três, dois, um. De novo, ó. Lá atrás. Só mantém, só mantém. Quatro, três, dois, um. Vem na frente. Três, dois, um. Ótimo. Alfa. Ó. Passa o braço. Esquerdo. Já temos dois minutos e quarenta segundos. Três, dois, um. O outro lado. Ótimo. Três, dois, três, dois, um. Cinco, quatro, três, dois, um. Perfeito. Vem subindo. A gente, ó. Vai manter a prancha. Ok? Vai tocar em um pé. Toca no outro. E posiciona a prancha de novo. Vem. Mais uma. Ótimo. Vamos. Perfeito. Joga a perna na frente, ó. O braço lá em cima. Três, dois, um. Outro braço. Sessenta segundos. Três, dois, um. Ótimo. Joga a perna na frente, ó. Perfeito. Empurra. O joelho pra fora. Três, dois, bota a mão no pé. Suspende, ó. E volta. Vem. Isso. Vem. Isso. Mais três. Três. E volta. Vamos. Vamos. E agora vamos nessa? E aí? Vamos lá? Deu um problemazinho aqui no microfone, mas tudo certo. Vamos pra cima? Em três, em dois, em um. Aquecendo, ó. Ponta do pé. Vamos, galera. Pulando. Pra frente e pra trás. Mantém um pulo, mantém um pulo. Vai, vai. Pra frente e pra trás, ó. Pro lado e pro outro. Quatro, três, dois, um. Perfeito. Polichinelo. Aquecimento. A cada 30 segundos a gente muda. Vamos? Mantém. Vai, vai. Não para. Mantém aí. Cinco, quatro, três, dois, um. Corrida frente e fundo. Vamos? Bora. Aquece. Aquece. Aquecendo a musculatura. Aquecendo o seu corpo. Preparando a sua mente. Vamos? Vai. Três, dois, um. Segurou. A gente vai agachar. Sobe na ponta do pé, ó. Sobe na ponta do pé. Uh! Encaixa o quadril, ó. Contra o glúteo. Vamos? Dez segundos. Três, dois, um. Corrida frente e fundo novamente. Vamos? Aumenta a velocidade. Vem, 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 vem. Bora, alfa. Dez segundos. Cinco, quatro, três, dois, um. Afundo. Agachamento. Na ponta do pé. Vem. Oito minutos. Uh! Vem. Cinco, quatro, três, dois, polichinelo. Vem. Vem. Vai-se embora. É isso. Ritmo contínuo, sem intervalo. Vai na sua velocidade. Que não esteja no seu conforto. Vem. Uh! 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 Dez segundos. Cinco, quatro, três, dois. Mais uma vez. Agacha. Sobe na ponta do pé. Vamos! Para não, para não. Vem. 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 Dez segundos. Terminando. Corrida frente e fundo. Três, dois, um. Vem. Corre. Corre. Vem. 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 Acelera. 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 20 segundos. 20 segundos. Vem. 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 Só faltam dez. Cinco, quatro, três, dois, um. 40 segundos. Bebe sua água. Respira. Seca seu suor. Beleza? A gente vai para a parte principal. Agora a gente entrou na parte principal do treino. Hoje eu trouxe o fortalecimento do corpo inteiro. Ok? Membros superiores, o nosso corpo e os membros inferiores. Combinado? O nosso primeiro momento é o saltito. Bate, fechado, abre e desce. Bate, abre e desce. Beleza? Depois vai ser o afundo alternando. O afundo alternando. Terminando o afundo. Corrida lateral. Terminando a corrida lateral. A gente vai estar fazendo flexão de braço. Terminando a flexão de braço. Prancha dinâmica. Cotovelo, braço estendido. Cotovelo, braço estendido. E a próxima para a gente deixar o Metabolismo acelerado. Corrida estática. Combinado? Vamos nessa? Em três, em dois, em um. Partiu. Vem, saltito. Fecha, bate e abre. Vem. Bora. Trinta segundos. Terminando o saltito. Afundo alternando. Dez segundos. Vamos. Vem, alfa. Vem, alfa. Três, dois, um. Afundo. Vai com a perna direita. Volta com a perna esquerda. Vai com a perna direita. Quadríceps. Vem. Alterna. Vai na sua velocidade. Vai no seu ritmo. Mas venha com tudo. Para não. Dez segundos. Bora. Três, dois, um. Corrida lateral. Corrida lateral. Vamos. Bora. Após corrida lateral. Flexão de braço. Dez segundos. Cinco, quatro, três, dois, um. Vem, simbora. Vem. Deitou. Ponta do pé. Flexão. Ao máximo que puder. Vai. Cansou? Ah, cansei. Pronto. Respira. Ponta de um até três. E volta. Ah, professor. Eu não consigo na ponta do pé. Coloca o joelho como apoio. Ok? Coloca o joelho como apoio. E faz a sua flexão. Tá fácil? Eleva a ponta do pé. E vem comigo. Três, dois, um. Prancha dinâmica. Toca no ombro. Toca no ombro. Contraia o abdômen. Vem. Vem. Para não. Já tô derretendo, viu? Já tô derretendo. Cinco, quatro, três, dois. Subiu. Corrida estática. Vem. Uh. Movimentação de braço. E movimentação do quadril. Vem se bora. Vai. Vai. Fechando três minutos em cinco. Quatro, três, dois, um. Saltito. Bora. Saltito. Vem, 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 vem. Boa. Bate no meio e volta. Vem. Vamos. Dez segundos. Para o nosso afundo. Três, dois. Afunda, vem. Alterna. Alterna. Vem, vem, vem. Vem, vem. Bora, turma. Vem comigo. Vem comigo. Dez segundos. Bora. Três, dois, um. Corrida lateral. Acelera. Rotino. No ritmo da música. Já temos quatro minutos. Vem, 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 vem. Cinco, quatro, três, dois, um. Flexão. Flexão. Vem. 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 Boa. Vem cinco. Mantém. Vem quatro. Perfeito. Vem dois. Segurou, segurou. 60 segundos. 60 segundos. Pra você recuperar. Pra gente repetir tudo de novo. Mas eu quero mais intenso. Eu quero com mais vontade. Eu quero com mais desejo. Então vem. Recupera, viu? Recupera. Seca seu suor. Respira. Bebe sua água. O momento é esse. Mas eu vou pedir uma coisa a vocês. Bora mais intenso. Vamos mais rápido. Mas com segurança. Tá bom? Tendo consciência corporal. Fazendo o exercício certo. Com consciência. Combinado? Bebeu sua água. Faltam 15 segundos. A gente vai começar com prancha dinâmica. Vamos lá. Cinco. Quatro. Três. Dois. Um. Partiu. Vamos. Vamos. Toca no ombro. Toca no ombro. Contrai o abdômen. Contrai o glúteo. O corpo todo contraído. Vamos. 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 Vem. Vem, alfa. Vem, alfa. Se solta. Estravada. Se diverte. Três. Dois. Um. Subiu. Subiu. Bora. Corrida estática. Vem. 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 Acelera. Acelera mais. Acelera mais. Mais rápido. Mais rápido. Mais rápido. Mais rápido. Mais rápido. É, vem um saltito. É, vem um saltito. Quatro. Três. Dois. Um. Vem. Bora. Bora. Fecha e abre. Fecha e abre. Vem. Vem. Vamos. Vamos. Dez segundos. Vamos. Três. Dois. Um. Afunda. Afunda. Bora. 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 Vem. Vem. Perfeito. Aumenta mais um pouco a velocidade. 5, 4, 3, 2, 1, corrido lateral. Acelera. Acelera. Uh. Mais rápido. Já temos dois minutos. Só faltam três. Três. Flexão de braço após. 5, 4, 3, 2, desceu. Ótimo. Apoia. Respira. Posiciona. Vem. 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 10 segundos. Segurou. Subiu. Vem. Vem. Prancha dinâmica. Errei. Desculpe. Pensei que era saltito. Quem não consegue, ó. Na ponta do pé. Apoia o joelho. Posiciona. Ó. Alterna. Alterna. Quem consegue, monta do pé, ó. 5, 4, 3, 2, 1. Subiu. Vem. Acelera. Ó. Ó. Bem curtinho, ó. Bem curtinho. Vamos. Vamos. Indo pra 4 minutos. Indo pra 4 minutos. 10 segundos. 5, 4, 3, 2, 1. Saltito. Bora. Vamos. Vem. Vem, Alfa. Vem, Alfa. Vem, Alfa. Vem, Alfa. Para não. 5, 4, 3, 2, 1. Afunda, ó. São os últimos 30 segundos. 5, 4, 3, 2, 1. 5, 4, 3, 2, 1. 5, 4, 3, 2, 1. 5, 4, 3, 2, 1. 5, 4, 3, 2, 1. Terminou. O segundo bloco, viu, pai? Vem. É isso, viu? É isso. Energia. Lá em cima. Purificando o seu dia. Terminando. Totalmente. Concentrando. Mentalizando. A sua vontade. Temos 30 segundos pra recuperar. Secação suor. Respira. Agachamento dos tempos. Elevação de quadril. Em cima. Após afundo. Dois tempos. Prancha. Cotovelo. Prancha. Cotovelo. Após minhoca. Terminando da minhoca. Burf. Esse tá pegando, viu? Vamos nessa? Em 4, 3, 2, 1. Partiu. Dois tempos, ó. Dá dois kicks. 1, 2, volta. Postura. Pente pra fora. Joga o quadril pra trás. Encaixa o quadril. No final, pontão glúteo. 3, 2, 1. Ótimo. Vamos nessa? Joelho em cima. Joelho em cima. Joelho em cima. Vem, 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 vem. 5, 4, 3, 2. Apundo. Dois tempos. Vamos. Força a perna. Sente a arder. Sente a arder. Ótimo. Mantém. Contínuo. Sem intervalo. Nosso intervalo é um minuto. Vamos. Vamos. Terminando dois tempos. Prancha. Cotovelo. Braço estendido. 3, 2, 1. Desceu. Tá com o braço estendido? Desce pro cotovelo. Sobe pro braço estendido. Desce pro cotovelo. Sobe pro braço estendido. Desce pro cotovelo. Tá difícil? Coloca o joelho, ó. Desce. E sobe. A mesma coisa da prancha. Só que eu botei mais uma dificuldade. Pra o seu desafio. Tem 3, 2, 1. Perfeito. Minhoca. Vai até lá na frente. Para. Volta. Subiu. Terminando a minhoca. Olha o burpe. Vamos. Mais uma. 3, 2, 1. Vem de burpe, Vara. Ó. A gente pode tá fazendo um burpe mais fácil. Vamos lá esse burpe. A metade se volta e pula. Ó. 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 O normal tem esse batendo o peito e tem o normal. Joga a perna lá e volta. 3, 2, 1. Agachamento. Dois tempos. Vai. 3 minutos. Vamos. Fica duas vezes. Tô derretendo. Tô pingando. Com vocês. 3, 2, 1. Joga o joelho em cima. Joga o joelho lá em cima. Ó. Bota a mão pra ter o parâmetro e você tenta bater o seu joelho no parâmetro onde você colocou. Vamos. 15 segundos. Terminando. Vem um afundo. Vem um afundo. Concentra. 5, 4, 3, 2, afundo. Dois tempos. 1, 2, volta. Terminando o afundo. A prancha. com o braço estendido e com o cotovelo apoiado. Vem. 15 segundos. Bora. 5, 4, 3, 2, 1. Vamos nessa. Vem pra prancha. Sobe. Vem. 5, 4, 3, 2, 1. Subiu. Respira. Você tem um minuto. 60 segundos. Pra beber sua água. Pra secar o seu suor. Para o nosso desafio dessa última bateria. Eu quero mais rápido. Eu quero mais intenso. Eu quero que você se doe mais. Que você se permita mais. O seu nome agora é mais. Mais. Alguma coisa você vai ter que fazer. Junto comigo nessa troca de energia. Você tem ainda 20 segundos. A gente vai repetir todos os exercícios que a gente acabou de fazer agora. Agachamento dois tempos. Joelho em cima. Afundo dois tempos. Prancha. Cotovelo e braço estendido. Minhoca. Beleza. E burpe. Você tem agora 10 segundos. A gente vai começar pela minhoca. Em 5, 4, 3, 2. Partiu. Vem. Posiciona. E volta. 10 segundos. Vem. 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 10 segundos. Mais uma. Vem. Vem de burpe. Vem de burpe. Bora 10 segundos 10 segundos 5, 4, 3, 2, 1 Agacha Dois tempos Tá abrindo? Deixa abrir Faltam 4 minutos Vem, vem, vem Tá abrindo? Mantém Segura Calma 4, 3, 2 Joelho em cima Joelho em cima Bora Bora Durma É a última bateria Já temos 1 minuto e meio Indo para 2 minutos Estamos chegando à metade Vai Faltam 15 Faltam 15 Faltam 15 5, 4, 5, 4, 3, 2, 1 Afundo Dois tempos Vem Bora Tá ardendo Tá ardendo A frequência tá alta A respiração tá ofegante Mas a sua coragem, a sua vontade supera tudo Então vem comigo Vem-se, bora Vem-se, bora Vem-se, bora Vem-se Vem-se 4, 3, 2, 1 Prancha Vem pra prancha Vem pra prancha Estende, cotovelo Subiu, braço estendido Cotovelo, estende Eu não consigo Joelho, ó Da mesma forma Da mesma forma Alternando as subidas Sobe uma com o braço direito E sobe outra com o braço esquerdo Quatro, três Dois, um Minhoca, vem minhoca, vem Uh Vem Vamo Ai Lembre Que aposta em um burpe Em cinco, em quatro Em três, em dois Em um, vem de burpe Uh Acelera 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 Faltam dez segundos Faltam dez segundos Alfa Cinco Quatro Três Dois Um Subiu Agachamento Dois tempos Terminando Terminando o agachamento Dos tempos A gente vai para o afundo E vê se bora Vem, vem Dez É os últimos sessenta segundos São os últimos sessenta segundos Só faltam dez Três Três Dois Um Afundo Um Dois Sobe Alterna Um Dois Vai alternando Vem Isso São os últimos trinta segundos São os últimos trinta segundos Segura Respira Vem Só faltam dez Cinco Quatro Três Dois Uou Obrigado Senhor Por mais um dia Por mais uma glória Por mais uma paz Por mais um treino Que a gente se permitiu Combinado? Essa permissão É você quem diz Aonde você quer chegar O que você quer Nessa pandemia Essa é a pergunta Que você tem que fazer Como você está Aonde você quer estar Aonde você quer chegar E assim a gente vence mais um dia De batalha De sinceridade De vontade Do querer Do prazer Isso se resume a você Fez um volta calma Bebeu sua água Tá secando seu suor aí Respirando Cinco Vamos alongar Quatro Três Dois Um Perfeito Isso Dá uma abertura Joga seu quadril Bem lá atrás Ó Bem tranquilo Alongando Seu corpo E dá o máximo Que puder Cinco Quatro Três Dois Um Lá na frente Agora Mantendo as duas pernas Esticadas Cinco Quatro Três Dois Um Ótimo Vem fechando Bem devagar As duas pernas juntas Vai lá embaixo Ao máximo que puder Tentando aproximar Suas mãos Os seus pés Sua cabeça Mais próxima Ao seu joelho Cinco Quatro Três Dois Um Relaxa o braço Aqui embaixo Mesmo Ó Pra um lado E para o outro Isso Para frente Para trás Sobe lentamente Pega sua perna Direita Ó Alonga ela A outra perna Cinco Quatro Três Dois Galerinha Gratidão imensa Obrigado pela essa troca de energia Fabio Espinho agradece Qualquer dúvida Qualquer coisa Dá uma lola F Espinho O Fabio Espinho É nóis Tira aquele selfie Quero